Eu sei que hoje grito e trato mal com todas as palavras Viste sentimentos na minha cara que tu nunca pensavas Eu não mereço um dia se quer ter foado nas tuas asas Sente foi no teu ventre a minha primeira casa Sei que olhas para mim hoje e pensas no que criaste Quando olhas para a minha face já não vês aquele rapaz Foram horas más, não sei da explicação Só sei que nada explica receber o teu perdão Por já ter perdido tantas vezes o teu coração E me ver perdido por não dar atenção a cada uma da lição Foram palavras chávias, eu sei que tu só querias que eu evitasse as lágrimas Minhas e tuas, mas eu desperdi sei dar divas como guita para a rua E só cresceram as mágoas, meu coração é um tijolo Sem ti nada constrói, mas é leve como uma pena que cai e não se destrói Eu sei que viver dói e para ti só imagino teres passado aquele divórcio Depois de um casamento de ódio Onde limpaste, aturaste, aspiraste e me criaste da maneira que não fosse a imagem dele próprio E hoje tento não ver o óbvio e rezo, mami E rezo para afastar aquele demónio pelo tempo suficiente Como senti na minha mente e conseguir deixar o fundo na árvore com a serpente Se eu fui adolescente não soube aproveitar Pasei de casa para tão longe que já não soube voltar Perdi-me entre visões e pensei que era capaz de viver sem ti Mas perdoa-me mãe, eu nunca te esqueci Foi como eu cresci e me afastei de casa, foi preciso perder tudo para saber onde devias estar, mami Para saber onde devias estar, mami Para saber onde devias estar E eu só quero chegar a casa sem encontrar o caminho Já fui tão longe por uma causa que me deixou perdido Mas eu só quero ficar em paz, chana, em paz comigo Já cruzei campos de batalha, tenho o dever cumprido Mas hoje só quero chegar a casa sem encontrar o caminho Já fui tão longe por uma causa que me deixou perdido Mas eu só quero ficar em paz, chana, em paz comigo Já cruzei campos de batalha, tenho o dever cumprido E hoje queixo-me da vida e de tudo o que passei Mas eu sei que foi porque eu não escutei Devia ter ficado na escola, não devia ter faltado Pipo ao público dos tropas Fumar toda a tarde devia ter tirado o curo Se hoje talvez tivesse realizado o sonho E não estivesse com este impulso de partir tudo em casa E gritar com toda a gente, refundir-me só num canto Pois já não consigo estar contente Coror uma shot à cabeça e premir O gatilho que me vai levar de novo a sorrir Para ver-se partir um filho para um lugar melhor Talvez nunca ninguém voltou nem uma vez Conheço um ano meu que o fez À pala de uma dama Agarrou a chavala com outro na cama E ela nem era linda Mas foda-se Mas era o que chegava Porque era a sua vida E a minha Rest in peace Bruno Já não consigo realizá-la Aquilo que eu planeava foi tudo levado por água Então para que vivê-la se eu já não vejo nada Viver a rastejar Ou a trabalhar todo o dia para amanhã pitar Nebes, não me imagino nessas condições Eu tenho sonhos em cadernos à espera de realizações Mas as datas só se afastam E eu ouço opiniões que não preciso A minha vida sempre foi um improviso Mas hoje olho para a minha filha E sei que precisa de algo mais Ela precisa de algo escrito Mas eu não sei escrever E já nem quero aprender Apenas Perdoa-me um dia Se olhares para mim Pensares que não fui o pai que querias Pensa que eu só queria Alcançar algo mais longe Vivi ontem Sem pensar no hoje E hoje O amanhã depois Eu estou apregado Literalmente É uma tábua de salvação Que não tem espaço para mais gente A cota diz que eu estou a me cagar Não quer estudar nem trabalhar Talvez seja mentira Talvez seja verdade Não vejo de canudo e bata Mas também não me imagino De martelo Na mão e farda Trabalhar sem nada Sem inspirações Sem sonhos E eu só quero chegar a casa Sem encontrar o caminho Já fui tão longe Por uma causa Que me deixou perdido Mas eu só quero ficar Em paixão Em paz comigo Já cruzei campos De batalha Tenho o dever cumprido Mas eu só quero chegar a casa Sem encontrar o caminho Já fui tão longe Por uma causa Que me deixou perdido Mas eu só quero ficar Em paixão Em paz comigo Já cruzei campos De batalha Tenho o dever cumprido 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 E esta aqui vai para a minha family boy Para a minha cota Eu que tu passas Ninguém aguenta Os meus irmãos dizem Não sabem como é que tu aguentas Já me viste aposto fora de casa Um gajo só continua a fazer merda atrás de merda Sempre ouvimos ver batidas loucas Veres vão chegar a casa apesando Saber que um gajo esteve a conduzir E apanhares-me com merda Desculpa-me É folha É folha Eu sei Deus me livre que a minha filha Eu me faço a metade do que eu fiz a ti nesta vida